Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como usar o aplicativo Duolingo. Esse aplicativozinho aqui que você usa para aprender inglês, espanhol ou qualquer língua. Então pessoal, vou abrir aqui esse aplicativo junto com vocês para vocês aprenderem a usar. Ele é simples, então você baixa aí o aplicativo, o link está na descrição do vídeo aí para quem não sabe. Vai lá no canal. Então pessoal, você clica aqui na opção de começar agora quando você abre o aplicativo, tá certo? Ao clicar em começar agora, o aplicativo vai apresentar aqui tudo para você. Então você clica em continuar, continuar novamente. Agora o aplicativo vai te perguntar qual é a língua que você quer aprender. Então você vai selecionar de acordo com o que você quer. Se você quer inglês, espanhol, francês, alemão, italiano. Eu vou colocar aqui em inglês, tá certo? Então você coloca aqui o que você quer. Clica aqui em continuar. Agora você vai aguardar. Pronto. Agora o aplicativo te perguntar como você soube. Então você vai colocar aí. Continuar. Quanto você entende da língua. Se você não souber de nada, você pode colocar a primeira opção. Se você já conhece algumas palavras, é importante que você seja bem sincero para colocar aqui no Duolingo. Justamente para ele poder colocar se é a língua mais elevada, o inglês elevado, o inglês básico, desde o comecinho para você aprender. Então se você não sabe nada, coloca essa opção aqui primeiro. Clica agora em continuar. Certo, vamos começar do zero. Então ele já vai preparando você. Você quer aprender inglês para, né? Ou a língua que você escolheu. Se divertir, usar bem o tempo, avançar na educação, viajar. Então você coloca aí a opção que parece com você, né? O que você vai fazer aprender na língua, né? Viajar ou para a educação. Vamos arrasar nas aulas. Continuar. Veja o que você vai conseguir fazer. Então você vai conseguir falar com confiança, adquirir vocabulário e criar o hábito de aprender. Então tem todos esses exercícios aqui que eles vão passar, interativos e muito tranquilos, são muito bons. Adquirir vocabulário, né? Com 5.900 palavras. E criar o hábito de aprender, que ele vai estar trazendo para vocês vários lembretes de todos os dias para você usar o aplicativo Duolingo e estar aprendendo a língua que você deseja. Então clica em continuar novamente. Qual vai ser a sua meta diária? Então o Duolingo quer saber o tempo que você tem disponível para ele. Se você trabalha e só tem 3 minutos por dia, você coloca nessa primeira opção. Se você tem 10 minutos, você coloca na segunda para a sua opção. Eu vou lembrar você de praticar até virar um hábito. Então você tem que clicar aqui em permitir, tá certo? Você vai colocar em permitir novamente. Agora vamos achar o melhor lugar para começar. É a primeira vez que você aprende inglês? Já sabe um pouco de inglês? Então se for a primeira vez, você coloca aqui em continuar. Pode ser difícil manter a motivação. Por isso o Duolingo é feito para ser divertido como um jogo. Continuar, vão colocando tudo continuar, tá certo? Ele está apenas apresentando. Então, fez todos os questionamentos que o Duolingo lhe pede com sinceridade. Agora você vai começar a praticar a língua que você deseja aprender, né? Então aqui está perguntando. Seleciona a imagem correta. Aí você vai selecionar a imagem de acordo com essa palavrinha aqui. Se você quiser já ouvir a pronúncia, você clica aqui, ó. Aumenta o volume que estava abaixo. Tá vendo? Então você já vai aprender na pronúncia e com relação também à imagem. Então você vai colocar aí o que que é. Eu acho que é chá. Então você vai colocar o que você acha. Verificar. Acertei. Se você não acertar, não tem problema. Você vai praticar. Aí aqui, mais uma opção. Aí você vai colocar o que que é essa palavra aqui. O que que você acha. Se não souber, não tem problema nenhum. Eu vou colocar café, que eu sei, né? Então eu coloco verificar. Agora eu vou fazer de conta que eu não sei aqui. Pera aí. Neat. Neat. A pronúncia, então, eu achei parecida com essa. Consequentemente, eu vou continuar novamente. O que você escuta. Então eu vou colocar aqui. Eu sei que é esse aqui, pelo que eu estou ouvindo. Mas eu vou colocar esse aqui só para vocês verem quando a pessoa erra. Tá vendo? Incorreto. Então, continua novamente. Então tem muitos aí exercícios para você estar fazendo durante o vídeo aqui. É porque o vídeo vai ficar muito longo se eu continuar até terminar essa fase final aqui. Que fica verde toda preenchida. Mas é assim que se usa o Duolingo. Não tem dificuldade. Você precisa preencher o vocabulário todinho. Todas as perguntas que ele pede no início. Para você poder iniciar aí nele. Se você já souber de alguma coisa melhor. Que aí ele vai já para o inglês mais elevado. Ele é muito didático, como vocês estão vendo aqui. Muito legal. Muito bom para você estar aprendendo. Tanto para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Para qualquer faixa etária aí que deseja aprender. Ele é muito bom mesmo. Então é isso pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos no vídeo. E até o próximo vídeo.